Música Todo mundo aqui já sabe o quanto que eu tenho fé em Deus e entrego essa situação na mão de Deus Eu sei que o treinador bom e o jogador bom tem milhões aí Mas ser mais difícil? Vamos ser assim Porque eu sei que o nosso trabalho vai ser recompensado E as bênçãos de Deus vão passar sobre as nossas vidas Música 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 A gente tem que ir lá pra conquistar, a gente tá montando um time campeão Música 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 Música